Lendas ou mitos sobre eclipses pairam em várias civilizações ao redor do nosso globo terrestre. E neste vídeo você vai saber como algumas das sociedades mais importantes da história viam um fenômeno astronômico, o eclipse. Mas antes convido você a dar um like e compartilhar este vídeo em suas redes sociais para que nosso canal tenha mais relevância aqui na plataforma. Hoje o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos permitem observar e compreender fenômenos astronômicos como os eclipses. Mas nem sempre foi assim. Muitas culturas anteriores à atual notaram esses acontecimentos e criaram uma explicação própria baseada na mitologia ou no medo. para entender os fatos. Vamos começar. Primeiro, a Pepe, a serpente da lua do antigo Egito. A Pepe encarna o caos e a morte, por isso é adversário natural para o deus do sol, Ra. A serpente persegue Ra e eles lutam enquanto o deus arrasta o sol através do céu, iluminando o mundo. De vez em quando, o monstro quase consegue vencer o disco solar, dando origem a um eclipse. Por sorte, Ra e os seus defensores a bordo de sua bargaça do céu, sempre conseguem lutar e se livrar da sombra de Apepe. Segundo, Raul, o antideus decapitado, hinduísmo. O antideus Raul foi vencido e decapitado por Vishnu, um dos maiores deuses do hinduísmo e responsável pelo universo. A cabeça, entretanto, se tornou imortal e busca a vingança até hoje. Vez ou outra, ele consegue capturar o sol ou a lua, o que resulta no eclipse. Mas sempre é derrotado, já que ou os perde porque fogem ou porque, ao engolí-los, os astros escapam, uma vez que Raul não tem corpo. Terceiro, Cebeto, antiga Mesopotâmia. O deus da praga, Erra, trouxe a morte à Mesopotâmia antiga e os cebetos marcharam em seu rastro. Esses sete guerreiros demoníacos da divindade espalharam a doença e a morte pela sociedade e, ocasionalmente, se juntam no céu para apagar a lua, o que resulta em eclipse. Os assírios viam esses fenômenos como presságios terríveis. Os eclipses lunares, particularmente, representavam a condenação divina do rei. Às vezes, isso exigia o sacrifício do governante, que deveria ser substituído. Quarto, Skol e Ati, mitologia nórdica. O famoso e esperto Loki comanda Fenrir, um lobo gigante que criou a eventual desgraça do sol e da lua. A dupla de homens Lobos Skol e Ati. Esses monstros tentam, mas não conseguem engolir os astros. E quando finalmente mordem um deles, a luz do mundo extingue em suas barrigas sombrias. Quinto, Peri, Antiga Pérsia. De volta ao século VI a.C., os Peri eram humanoides pequenos e alados nas tradições persas pré-zoroastrásicas. Como outras fadinhas, sua relação com os seres humanos variou da benevolência casual à destruição maliciosa. Eles podiam ajudar as pessoas, mas também eram capazes de arruinar colheitas e escurecer o sol. O Peri teve esse papel até a cultura islâmica reescrevê-los como anjos arrependidos. Sexto, para os indígenas das Américas. Para muitas civilizações antigas, a lua de sangue vem com intenções demoníacas. O povo inca interpretava o colorido vermelho profundo como um jaguar, atacando e comendo a lua. Acreditavam que o jaguar voltaria então sua atenção para a terra, de modo que as pessoas gritavam. Agitavam suas lanças e faziam seus cães latir e uivar, esperando fazer barulho suficiente para afastar o jaguar. Os incas formaram uma das grandes civilizações pré-colombianas e desenvolveram-se na região andina. O Império Inca estendeu-se por 4 mil quilômetros em territórios que abrangem terras do norte do Chile e da Argentina até a Colômbia. Sétimo, judaísmo cristão. Qual é o significado da lua de sangue na Bíblia? A lua de sangue é um fenômeno natural que acontece quando há um eclipse total da lua. Na Bíblia, algo parecido como uma lua de sangue é mencionado como um sinal que o fim do mundo está próximo. No entanto, essa lua de sangue será acompanhada de outros sinais. Uma lua de sangue sozinha não tem significado nenhum. A lua reflete a luz do sol. Quando há um eclipse total da lua ao sol, a terra e a lua ficam alinhadas, com a terra no meio. A sombra da terra é projetada sobre a lua, que ganha uma cor avermelhada. É por isso que se chama uma lua de sangue. Luas de sangue não acontecem todos os anos, mas é provável que você tenha a oportunidade de ver algumas ao longo de sua vida. Não há base nenhuma para acreditar que uma lua de sangue sinaliza algum acontecimento importante. São fenômenos naturais, que são regidos pelas leis do movimento da terra e da lua. A única lua de sangue mencionada na Bíblia é diferente do eclipse da lua normal. Uma profecia sobre o fim do mundo em Joel 2, 31, fala sobre a lua se tornar em sangue, um pouco como o que acontece no eclipse total da lua. Esse acontecimento é mencionado novamente em Apocalipse 6, 12. Mas essa lua de sangue tem uma diferença. O sol também é afetado. A descrição do sol se escurecendo parece um eclipse do sol, em que a lua está alinhada entre o sol e a terra. É impossível um eclipse da lua acontecer ao mesmo tempo que um eclipse do sol. Por isso, há duas explicações possíveis para essa passagem bíblica. Primeiro, se são eclipses, os dois acontecimentos não acontecerão ao mesmo tempo, mas serão próximos. Segundo, poderá ser um acontecimento milagroso que não é a lua de sangue nem o eclipse do sol natural. E você, o que achou desses mitos ou verdades? Temos outros vídeos relacionados ao tema em nosso canal. Você pode conferir em nossa playlist e vamos deixar links na descrição. O lema deste canal é respeito a todos os pensamentos filosóficos e de religião. Fique à vontade, faça seu comentário e dê o seu like e aperte o sininho para receber...